Aí você ia pegar o telefone e de repente você vê a pessoa ali agradecendo, porque às 7 horas da noite, quando chegava em casa, ou ia ver TV, ou ver o repórter só falando de coisa ruim, e de repente aparece isso para a gente sorrir, né? Aí agradecemos, muito obrigado, muito obrigado, está aqui, e eu fiquei emocionado com isso, muito obrigado por ter essa ideia de fazer a gente sorrir, aí eu fico muito feliz, quando eu estou assim, peraí, vou ver Osíris agora, às vezes quando eu mando os coraçõezinhos lá, vai passando, porque me sinto feliz, eu me sinto feliz por ser vocês, por ser Osíris, por ser você, gosto também dos seus personagens, é uma resenha, você deveria daqui a pouco dançar aí para a gente também. Mas eu fico muito feliz com vocês, e sei que a gente de alguma forma está levando entretenimento e risadas para as pessoas. Muito risada, muito bom, isso é muito bom. É top, é top. É verdade.